Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada, Ricardo Zonta vem no capricho, vem no capricho, Ricardo Zonta na última curva, no capricho pra vencer a prova do milhão, Ricardo Zonta vem se lhe for espetacular, já está vamos em segundo, eles amarram um excelente terceiro lugar, está encerrada a prova do milhão. Se inscreva, deixa o like, deixa o sininho de notificações, gente, pra receber mais vídeos, nosso time ganhou. Isso, pra quem não conhece o aplicativo Game Stock Car, vamos deixar na descrição pra você dar seus palpites a respeito das etapas da Stock Car 2020. O piloto que nós escolhemos foi Ricardo Zonta e olha só o campeão dessa prova, Corrida do Milhão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.